E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né, no rolo de TJ, tá um mano esfriou aqui em Londrina, moleque tá frio Só não tá mais frio com o coração das meninas né, vai tá frio E hoje mano, vou dar um rolo de TJ nesse tempero gostoso, gostoso, até o cabelo de bermudona com as canelas de fora E trocar uma ideia com vocês, enquanto a gente faz muito barulho, a moto faz muito barulho mesmo É, não é muito difícil fazer muito barulho né, é só ligar a moto que o bagulho escalou E vai, o jatão Aí voou esse trem, segura, segura Eita bega Mano do céu, essa motinha é barulhenta hein Bom, vamos que vamos, só lembrando de uma coisa, pra você que ainda não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever, todo dia tem vídeo novo aqui, todo dia Tem vezes que falta, mas todo dia tem, todo dia, então se inscreve aí O rock da XJ é o mais lindo que tem né mano É o mais lindo E depois desse vídeo aqui, muita gente ainda vai se perguntar Se eu vou vender a XJ, tô querendo outra moto aí né galera, acho que eu vou comprar outra moto E acho que eu não vou vender a XJ, não sei mano, eu acho que não compensa, tá ligado Vender o XJ tão assim ó, talvez não seja uma boa ideia E o lance que eu queria falar com vocês é o seguinte, muita gente me pergunta aí Onde foi parar o mendigo da XJ6 O que que aconteceu com o mendigo da XJ6? Corno, tá vendo eu aqui? Tem que passar na mesma faixa que eu O mendigo da XJ6, o que que aconteceu com o mendigo da XJ6 Mike? Faz tempo já Mike, você não posta o mendigo da XJ6 O que que aconteceu? O que que aconteceu é o seguinte mano, vocês tá ligado aí que Que vídeo do mendigo da XJ6 É... pegadinha né, uma pegadinha E ultimamente vou falar bem a verdade Para você não tem dado muito bom postar pegadinha no YouTube Não é nem questão de visualizações Visualizações a gente faz, não é louco? Agora o que é o seguinte, o YouTube não gosta de pegadinha Não gosta, porque o YouTube fala que tem violência Entendeu? Então E o mendigo da XJ6 sempre tinha treta Sempre tinha treta né mano, sempre deu treta no negócio Sempre Sempre deu treta E... Vá no mendigo da XJ com restrição de idade O bagulho é louco Aí como que nós traz? Como que nós traz? Aí nós tem que mostrar dieta mesmo Fazer o que? Não dá mano, assim não dá, tá ligado? Mas eu tô vendo aí, vou trazer de novo pra vocês Vou ver se cabe eu dentro daquela roupa ainda Aí que tal bió galera? A roupa é de quando eu era magro Tô gordo fi Tô gordo que não leitão mano Você é louco? Tô explodindo de tão gordo que eu tô Tô fazendo a dieta, tô fazendo a academia Vou tentar emagrecer pra não caber pelo menos na roupa Porque mano, sério Eu acho que não cabe na roupa Não entra naquela roupa O Mike de hoje não entra na roupa do Mike de um ano atrás Tá ligado? Pode até entrar Mas vai ficar um mendigo meio gordo assim Tá ligado? Já viu o midingo gordo mano? Não vai rolar, tá ligado? Não vai dar certo o midingão gordo 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 é foda Eita XJ Mano, que rombo bonito da peste Isso é louco fi Já andei testando as motos aí Testei MT-09 A XT E mano, nenhuma tem um barulho igual da XJ CB1000 Não tem XJ Tá um XJão forever Na questão do barulho da XJ Não tem nada pra bater Nada, nada Nada intima a XJ 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 tão ruim XJ tão a chave do rolê Já chega causando mesmo Berrando Não faz barulho pra caramba Joga um arzinho quente nas canelas ali O negócio é causar na XJ E o midingo da XJ6 está gordo galera Pra quem tá perguntando aí O que que aconteceu? O midingo da XJ6 engordou Não tá cabendo mais dentro da roupa E também que a gente também Não pode postar o vídeo Caso a gente leve umas bicudas na rua Ou então Deu uma treta Entendeu? Não pode Não pode Se postar dá ruim E dá muito ruim Dá ruim de verdade Dá bem ruim Bem ruim Dá bem ruim Se postar uma treta Mas né Vamos Mas vamos tentar né mano Vamos ver se vai dar certo aí O negócio não vai tentar entrar nessa roupa Tá ligado? E nós vai conseguir Se Deus quiser Fé no bike Na roupa Na Icai Tá ligado? Porque se não mano Vai apertar Vai ficar Vai ficar apertado o negócio Tá ligado? Pensou? Vai lá fazer o vídeo lá E não cabe dentro da roupa Aí Deu ruim né mano? Eita ruim Acordar todo mundo aqui Cadê a casa do hater? Faz tempo que eu não vou lá Naquele apartamento do hater Ah mas deixa ele quieto Deixa ele quieto Deixa ele quieto Umas grebas palhanas Da vidas No rolê Meu Deus Mano do céu Tá frio Não tá mais frio Que o coração das minhas Mas eu te juro Tá arrepiando Os cabelos da canela Aqui mano Tá frio A câmera tá gravando ainda? Pelo menos isso né? Tem que gravar na câmera E agora? O que que nós faz aqui? Nessa sinaleira Que nós vira uma piruleta Um mortal RL Ou nós sai voando Com a XJ? Vamos sair voando Mano Que a corda Tipo depois das nove Você se ferrou né? Porque você passou a XJ Não vai dormir mais não Você acorda Todo mundo Você acorda mesmo Você fala Acorda gente Acorda Acorda Acordou 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 com a XJ Que tá passando Pode acordar Você vai acordar agora Por bem Vai acordar por barulho Seu chefe me agradece É louco Esticar muito É pregoso não parar aqui em cima É pregoso pegar e passar reto Passar reto aqui Daí deu ruim Saí voando tudo aqui Pegando canteiro Poste Vamos ver se vai O que ele tá fazendo Tá no meio das duas faixas Ele precisa de cinco pistas Pra andar Sei lá quantas Tipinhas ele tem Friozinho Ah tia no toque da trezentas Aqui ó Fui Brava O XJ Como? Esguelando Esguela Enfim Aqui faz barulho Aqui faz barulho Meu amigo Respeita XJ Respeita XJ Respeita XJ Vai Respeita XJ XJ Berra Os caminhões ali já rodando a guerra dos caminhoneiros Não deu certo Deu ruim Temer cagou pra todo mundo Então os caminhões tá tudo andando de volta aí Tão trabalhando E nós se fodeu né Nós continuamos pagando cinco reais na gasolina Mas é tonto Vamos pagar cinco reais na gasolina né Fazer o que? Mas não tem caminhão Se não tivesse caminhão Parava aí no meio da rua aí também Metiu o louco Agora ele pedir gasolina é dois reais Negócio de abaixar só o diesel não Então vou comprar uma caminhonete a diesel Que tal? Trocar a roda na caminhonete Pelo menos O diesel tá mais barato né Diz a lenda Pipogueira no escape louca Olha a minha gravação Tá funcionando A antiga casa Brackman do Brasil Aqui ó Hey Brackman do Brasil Era aqui ó Aquela casa ali atrás O motor que não consegue ser descaleta no rolê Não tem como Tem que chegar fazendo escândalo Já falei XJ Seja mais de boa Para de fazer barulho XJ E o que que ela fala? Fala pra você Quem não tem a blusa Ou a camiseta do canal Você tem que ir lá no site Que tá no primeiro link Na descrição E garantir a sua camiseta Ou a sua blusa 021 Que a gente tá enviando Pra todo lugar do Brasil Então vai lá No primeiro link E compra a sua camiseta Ou a sua blusa 021 Que a gente vai tá enviando aí Pra sua casa Vai tá chegando Super rápido Super rápido Beleza? Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí